Se tem um serviço doméstico que a dona de casa tem que fazer, é lavar as roupas. Pode ser na mão, pode ser numa máquina, no tanquinho, não importa. O serviço tem que ser feito. Tem quem tem condições aí de contratar uma lavanderia, uma pessoa pra fazer o serviço. Mas esse serviço tem que ser feito, não importa por quem, né? Será que as pessoas na rua gostam de lavar roupas? A senhora já lavou muita roupa na vida? A mão ainda? Furava a barriga, assim, a roupa, assim, de tanto molhar no tanque. A senhora já lavou roupa? Já, várias vezes. É mesmo? Sempre que necessário. Ah, mentira. Com certeza. E aí como é que você vai? Põe tudo na máquina, lava? No tanquinho mesmo, esfregando o barrigão lá. Ah, você gosta assim? Não tem outro jeito, né? Você lava roupa também? Ó, nunca lavei. Nem uma blusa. Não. Tem quantas pessoas na sua casa? Quatro. Você tem alguma dica pra dona de casa, assim, pra lavar roupa mais rápido? Não tenho. Só lavar várias vezes na semana, né? É, uns três vezes na semana. Sério? Sério. É, mas lavar roupa tem suas particularidades. Tem quem ame, tem quem odeie, tem quem não tem escolha. Hoje nós vamos conhecer a Rosana, que ama fazer serviço de casa. Eu só não vou levar vocês na minha casa, porque o monte tá... O monte tá lá. Vamos lá, vamos conhecer a Rosana, que aqui não tem monte de roupa pra lavar. Lava roupa quantas vezes na semana? Três vezes por semana. Aí não tem aquele negocinho assim, né? Aquele morrinho? Não, não tem. Mas você tem uma coisa contra quem tem, assim? Nem um pouquinho, de maneira alguma. Tá, moleque. Mas tem que lavar, não tem escolha. Não tem escolha, casa com menino, já viu, né? Você tem filhos? Tenho dois. Aí piora. Piora muito. Piora umas duas vezes mais. Muito mais. Porque todo dia tem uniforme. Uniforme, uniforme do marido. E tem que estar limpo, porque aí depois a criança vai suja pra escola, a culpa é de quem? A culpa é da mãe, o marido vai trabalhar com o uniforme sujo, a culpa é da esposa. Então tudo é culpa da esposa. Tudo, cai tudo em cima. Tem que dar um desconto pra esposa, quer ver? Olha que a unha está feita. Não. Depois reclama. Reclama muito. Pois é, e a mulher é assim mesmo, dona de casa, não tem tempo dessas coisas não, mas tem que ter tempo pra arrumar a casa, não tem escolha. Não temos. E vem cá, eu tô vendo aqui que você já tem roupa pra lavar, você já separou algumas roupas aí e eu quero saber. Cada pessoa tem uma mania, um jeito de lavar roupa, ou porque aprendeu com a mãe, ou porque leu na internet, ou porque aprendeu em casa sozinha. Mas algumas dicas são fundamentais pra que aquela roupa branca não fique manchada de vermelho, né? E como é que faz? Você tem alguma dica pra isso? Olha, eu aprendi com o meu vizinho que pra gente lavar a roupa branca a gente separa um pouquinho de bicarbonato, álcool e um pouco de sabão em pó e coloca na máquina. Por que com o vizinho? Porque o vizinho lava direto e ele sempre me dá essa dica. Ah, é? Isso. Homem lavando roupa? Homem lavando roupa. Eu gostei dessa ideia. Vai sobrar pra alguém depois, mas deixa quieto. Ó, então, você põe bicarbonato? Bicarbonato, sódio, na roupa. Mas assim, na água, como é que é? Não, você dilui na água, coloca um pouco de álcool e o sabão em pó normal e deixa bater. Pra lavar a toalha? Pra lavar a toalha, todas as roupas brancas. Ah, e você tem uma coisa pra nós fazer aí? Bicarbonato, tem sim. Vamos mostrar como é que faz, que eu já gostei dessa dica. Então vem cá, vamos colocar aqui na máquina. Eu jogo aqui um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Então é uma máquina só pras brancas? Só pras brancas, isso. Aí põe pra bater? Aí depois a gente vai com o sabão em pó. Aí tem que ver de acordo com a quantidade de roupa, né? É, de acordo. Aqui, pra mim, eu vou utilizar duas quantidades dessa tampinha aqui. Pra lavar essas roupas aí? Aí eu fecho e ligo. E aí pronto, agora é só esperar. E aí, só uma dúvida aqui pra dona de casa. Agora vai sentar e ver televisão ou vai trabalhar? Vou sentar e ver o televisãozinha. Porque hoje em dia tem quem faz, né? A máquina. É a máquina, né? A mãe dela tá aqui. Vou falar com a mãe dela. Vem cá. Senhora, hoje em dia, a senhora também deve ter máquina, certeza. Mas na infância não era assim, não. De jeito nenhum. Me vira pro corgo, lavar roupa no corgo. Bater na taba. Botava aquela mala na cabeça. Lava trouxa na cabeça e ia pro rio. E era feliz, né? Ih, feliz demais. Agora tem essas máquinas, modomia, coisa boa. E o que é que você escolhe pra lavar nas mãos? As mais delicadas, tipo essas aqui. Olha, minha amiga, aquela roupa delicada de seda, que tem pérola, que tem renda, aquela blusa que você gosta, que você sabe que é delicada, que seu marido ama, dá uma caprichada. Põe a mãozinha na massa. E vem cá, tem gente que não sabe lavar nas mãos. Como é que é o segredo? Coloca, põe água. Coloca um pouquinho de água e vai, ó, com a mãozinha esfregando delicadamente pra ela não estragar. Ó, vou falar pra vocês uma coisa. Às vezes, você fica aí, preguiça de botar a mão, eu vou dizer. Importante dar uma esfregadinha aqui no colarinho, né não? Não dá uma esfregadinha, não vai tirar nada do suor, né? Embaixo do braço também, ó. Tirar aquela catinguinha. Aquela tica. Ó, e vai. Se você sabe que a blusa, ela não tá muito encardida, você não precisa ficar lá botando naquele alvejante. Você vai acabar com as cores, né não? Isso mesmo. E pra você ver, essa blusa aparentemente tá limpa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lavar só, aonde a gente sabe que tem um suorzinho acumulado, dá uma lavadinha marromena e enxágua, tá pronta, não é assim? Enxugou, tá nova. Pronto. Sabe o que que eu fazia? Eu lavava a roupa e contava as proezas. Era números tipo 80, 190, 230 peças. Viu? Fazia. É credo. É porque acumula, meu amor. É acumula. Ó, prontinha. Só pôr no varal. Só pôr no varal. Viu? Moleza, moleza. Essa a gente tá lavando a mão porque é uma peça nova, pega pluma, tem cores, é rosa com azul, então tem que ter esse cuidado. Então vamos botar no varal, igual os velhos tempos, vamos lá? Eita, nossa. Por que que você lava as pretas separadas? Pra elas não ficarem cheias de bolinhas, cheias de plumas e aí também algumas soltas as cores. Então é melhor separar? Muito melhor separar. Então primeiro as brancas a gente tá batendo, as delicadas a gente já lavou nas mãos e agora você mistura pretas com marrom, com azul? Depende, se eu ver que ela não solta tinta, eu misturo sim. Que dica que você dá pra pessoa ter coragem de lavar a roupa? Porque essa é a dica que eu tô aguardando desde o início dessa reportagem. Sempre quando você vê que o seu cesto já tá transbordando, você vai lá e vai eliminando um pouquinho. Então aqui dá aquela empurradinha pra dentro, não pode? Não, não pode. Então é isso. Essas aí são as dicas da Rosana. Ela sabe muito bem o que tá fazendo, é uma dona de casa retada. Agora quem tem condições de levar até uma lavanderia ou contratar uma pessoa, tudo bem, mas saiba que alguém vai ter que lavar. Alguém tem que lavar, já que não tem como, não tem esse dinheiro pra contratar, eu mesmo ponho a mão na massa. De dona de casa pra dona de casa, a gente se diverte. Isso mesmo, pode ficar pro almoço. E já vou ficar. Tchau, pessoal. Dá tchau. 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 Tchau.